Música Deputados da CPI das embarcações vão realizar vistorias com a presença de peritos nos navios que estão à deriva na Baía de Guanabara para investigar os impactos ambientais gerados pelas estruturas abandonadas. O Ibama participou da reunião da CPI e informou que nenhuma destas embarcações foram fiscalizadas pelo órgão. Atualmente, são 45 navios deteriorados nas águas da Baía de Guanabara. Os riscos ambientais com a liberação de substâncias tóxicas são um dos fatores que estão sendo apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerja. O Ibama esteve presente na reunião da CPI para prestar esclarecimentos em relação à fiscalização destas embarcações, mas não soube responder diversas perguntas dos parlamentares. Bruno Lopes Antunes, chefe da Divisão Técnico Ambiental do Ibama do Rio de Janeiro, informou que atuam diante de licenciamentos e que nunca foram acionados por outras autoridades marítimas e pelo INEA. Como a gente não controla as embarcações, a gente atua sob demanda, quando provocado. A resposta não convenceu os deputados que citaram funções que devem ser realizadas pelo Ibama e que estão previstas em resoluções emitidas pelo próprio órgão. Vocês regulamentam isso tudo, vocês fazem quatro, cinco decretos federais, três convenções internacionais, uma, duas, três resoluções do Conama, uma lei complementar e uma instrução normativa do Ibama 005 de 2012, que dispõe sobre procedimento transitório de autorização ambiental para exercício da atividade de transporte marítimo interestadual, terrestre e fluvial de produtos perigosos, e vocês não têm competência para isso. Os estudos para se preparar uma resolução vêm dos técnicos preparados do Ibama. Então, se a resolução é do Ibama, como é que diz que não tem competência, cara? Quem produziu a resolução foi o Ibama. Os parlamentares criticaram o posicionamento do Ibama e informaram que vão realizar vistorias nas embarcações da Baía de Guanabara com a presença de peritos, além de um estudo sobre a situação do local. Nós vamos fazer vistorias, fiscalização a essas embarcações. Nós não vamos dar data, mas iremos fazer enquanto parlamentares. Já que nenhum órgão fiscaliza, a Assembleia já estiver através da CPI. Vamos contratar um técnico nessa área de meio ambiente que entenda essa questão de embarcações, que estão danificando o meio ambiente. E nós vamos fazer essas vistorias, vamos fazer um relatório e vamos encaminhar para cada setor. O setor do Ibama, que não fiscaliza, do INEC, que não resolve, da Marinha, que também não operante, para todos os órgãos. O que a gente viu aqui hoje é completamente absurdo. Quer dizer, a gente tem uma gestão que é dos três entes da Baía de Guanabara. E quando qualquer coisa é dos três entes, o responsável, obviamente, é o governo federal de gerenciar os estados, de gerenciar os municípios dessa gestão. E o Ibama diz que não tem competência nenhuma. Quer dizer, o Ibama, o órgão federal, que já foi um dia de excelência, hoje, está dando um salvo conduto para todos os grandes poluidores do estado do Rio de Janeiro, desde que esteja em área marítima. Quando a gente pergunta quantos barcos o Ibama tem à disposição, e ele responde que só tem um, significa que ele não está fazendo absolutamente nada. Quando a gente pergunta quantas multas foram, quantos autos de infração e multas foram efetivados e pagos, ele responde que 20 de 250 significa que não tem ninguém cobrando, que a fiscalização é inócua e que as pessoas, simplesmente, que destroem o maior ativo que a gente tem econômico e ambiental, que é a Baía de Guanabara, que são as praias que movimentam o Rio de Janeiro no turismo, nos serviços, que não tem ninguém cuidando. A CPI também decidiu que vai convocar para as próximas reuniões a Secretária Municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula, o superintendente do Ibama no Rio, Rogério Geraldo Roco, além do Núcleo Especial de Polícia Marítima, o NEPOM. É um jogo de empurra muito grande, a Capitania dos Portos, Portos, INEA, Ibama, das suas funções, de todos os navios fundeados na Baía de Guanabara. E, pasmem, eram 51. Seis que tinham valor financeiro agregado, com alumínio e ferro, foram retirados. E as outras 45 embarcações estão poluindo a nossa baía. Esses órgãos, entre eles, têm que decidir nos ajudar a despoluir essa baía, tirando esses navios de lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho